Olá, tudo bem? Você veio hoje pra trocar as borrachinhas do seu aparelho, né? Tá ok. Já estava agendado mesmo o seu horário. Você pode deitar aqui mesmo, tá? Isso, pode deitar aí mesmo. E nós já vamos começar. Você passou com a mocinha lá no balcão? Tá. Ok. Então hoje vai ser a última troca sua das borrachinhas do dente, né? Ok. Perfeito. Pode deitar. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui na sua boca. Tá na hora de trocar mesmo. Abre o bocão pra mim. Deixa eu dar uma olhada aqui na sua boca. Não vai dar uma olhada aqui. E... Faz tempo já que você tá com essas borrachinhas no dente, né? Perdão. Perdão. E... Hoje você vai querer colocar... Qual cor? Você quer pôr... Você quer colocar preta? Beleza, gente. Coloca assim. Eu vou precisar fazer uma limpeza no seu dente. Precisa fazer uma limpeza mesmo pra tirar... Esses restinhos de comida que ficam de uma mau escovação, viu? Isso mesmo. De uma mau escovação. Você tá escovando três vezes ao dia. Hum... Mas você não tá deixando nem uma hora passar, né? Entende? Isso mesmo. Mas mesmo assim, dependendo do alimento que for, fica alguns resíduos. Mas não tem problema. Sempre quando você voltar pra fazer a manutenção, você sempre tá fazendo uma limpeza. Tá? Eu tava esquecendo de colocar as luvas pra... Pra gente fazer a limpeza. Pra você ficar em bom tempo, né? Com essa cor das margens... Você gostou? Que bom! Fico feliz que você tenha gostado. E aí, o próximo... O próximo... O próximo manutenção, nós vamos fazer o clareamento com o laser. Você não vê a hora, né? A gente pode já fazer o clareamento com o laser. Mais tranquilo. O clareamento com o laser. Com licença. Isso mesmo? Vamos lá. Vou passar as amestesias antes também, que é bom pra depois nós vamos precisar recolocar a massinha também, que serve excelente. Vamos lá então. Abre o bocão pra mim. Dói um pouquinho, mas não muito suportável, tá bom? Abre o bocão. Abre o bocão pra mim. Abre o bocão. O bocão. Abre o bocão. Tô, tê, 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 tê Esse dentinho aqui, ele tá... É, a duração dele caiu, né? Eu já imaginava que iria cair, mas tá bem frágil. Eu vou passar um produtinho onde eu tirei essa massinha, que ele é um anti-inflamatório, tá? Ele é um anti-inflamatório. Olha, eu vou te dar esse papelzinho pra você guspir, tá? Você pode guspir, tá bom? Isso, pode guspir do lado assim, ó. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou trocar a massinha, tá? Deixa eu preparar aqui. Pronto. Pronto. Abre o bocão pra não colocar. Não vai doer, tá? Pronto. 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 e aí e aí e agora vamos trocar as borrachinhas né e aí 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 vamos colocar a preta um preço mais bonito, eu também gosto. Então vamos lá. Novamente, o bocão para mim e devolvo aqui para o papel. Não vai precisar mais dele, né? Tá ok, então. Vamos lá. Abre o bocão. Vamos pôr o outro. Pronto. Vamos pôr o outro. Pronto. 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 Pronto, deixa eu confiscar. É tudo ok mesmo, deixa eu só cortar esses pedacinhos que sobraram dos elásticos que sobraram. Pronto. Pronto, ficou perfeito. E agora, sua próxima manutenção, você vai marcar lá com o almocinho da recepção, que daí nós vamos fazer o clareamento, a laser. Sim, irá ficar igual aos meus. Obrigado, meus tão bonitos, né? Mas eu ainda acredito que eu ainda não fiz a minha sessão. Estou sem tempo. Mas é isso. Você marca lá bonitinho, tá bom? Pra próxima manutenção a gente fazer o clareamento com o laser e futuramente a gente tirar o seu aparelho. Eu ainda não tenho tempo pra poder tirar o seu aparelho, mas a gente vai ver conforme sua arcada dentária vai reagindo a toda manutenção, tá? Mas se não, fica tranquilo. Não vai durar muito tempo. Rapidinho a gente... Prevejo que rapidinho a gente consegue tirar. Que bom, né? Mas tá bom. Vai lá, pode levantar. Tá, tá ótimo. Então você pode marcar lá, tá tudo ok. Em questão aqui tá tudo ok. Isso, isso. Só lá na recepção mesmo. Imagina, eu quero que agradeço. Tchau, 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 tchau.